E a Polícia Federal abriu hoje um inquérito para investigar a fraude na filiação do presidente Lula ao PL de Bolsonaro. O repórter Luciano Penteado tem os detalhes. Boa noite, Luciano. Olá, Fernanda. Boa noite pra você, pra Luciano e pra todo mundo. Essa investigação vai ficar em sigilo e a cargo da Diretoria de Crimes Cibernéticos da PF de Brasília. Os investigadores vão apurar como se deu essa fraude, quem realizou essa inscrição falsa, já que foi feita sem a assinatura do presidente Lula. A gente relembra, né? Desde julho do ano passado constava a filiação do Lula no PL, que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. E a filiação dele ao PT, filiação histórica, no PT de São Bernardo do Campo, aparecia no sistema do TSE como desfiliado. Esse inquérito, aberto hoje, foi pedido pelo presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes. No parecer, o Alexandre de Moraes diz o seguinte, abre aspas, torno sem efeito a informação sobre a filiação do presidente aos quadros do PL, considerando o fato notório de que ele é integrante do Partido dos Trabalhadores. Fecha aspas. O TSE informou que a senha utilizada para fazer essa filiação pertence à advogada do PL, a Daniela Leite Aguiar, que até agora não se manifestou. Também de acordo com o tribunal, há indícios, e é isso que o inquérito vai investigar, de crime de falsidade ideológica. Volto com vocês aí no estúdio. Da Luciano. Da Luciano.